Você está no canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Motorola Moto G42. A dica é sobre como você alterar o navegador padrão do seu smartphone. Como assim navegador padrão? Existe aqui o navegador de internet que já vem de forma nativa no seu celular, no caso o Chrome. O Chrome significa que o Chrome, pelo fato dele ser o meu navegador padrão, quando eu clicar em algum link, de repente eu estou lá no Gmail, recebi um link de um amigo para que eu acesse algum site, algo do tipo, eu vou clicar nesse link e ele vai abrir com o meu navegador padrão, no caso o Chrome. Mas se você gosta de outros navegadores, você utiliza outros navegadores, por exemplo o Firefox, o Microsoft Edge, entre outros navegadores que você possa ter ou querer utilizar, o Opera aqui no seu celular, basta que você faça o seguinte. Então você vai lá na PreStore, faz a instalação do seu aplicativo de navegação, do seu navegador, você instala um aplicativo aqui e depois você tem que mudar, ou seja, alterar nas configurações do celular para que esse seja o seu novo navegador padrão. Para isso você clica para cima, procura as configurações do celular que é o app config, configurações, você clica em cima. Várias opções vão aparecer, vão ficar disponíveis e você pode ver descendo, descendo nas opções até você chegar aqui na opção de apps, 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 você clica em cima. Vai chegar aqui nessa tela, onde ele vai mostrar os apps abertos recentes, entre outras questões e você vem aqui, apps, padrão, Chrome, telefone, mensagens, você clica em cima. Vai aparecer outras opções disponíveis e agora ele está mostrando quais são os aplicativos padrão para diferentes rotinas aí do seu smartphone. E você vai ver que em apps de navegação, ou seja, navegadores de internet, está lá o Chrome, a fotinha do Chrome e está aqui escrito CH-Home. Então o Chrome está aqui como definido como padrão, você clica em cima e nessa tela ele já vai identificar quais são as outras possibilidades, os outros aplicativos de navegação que você pode escolher. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos. E aprenda assim com o conteúdo de qualidade, onde todos os dias você vem aqui no canal, conferir os melhores vídeos e é só seguir o nosso passo a passo para aprender de uma forma bem simples e rápida. Agora é simples, você vem aqui ó, quero o Microsoft Edge, então eu venho aqui ó, cliquei em cima, prontinho, o Edge será o meu navegador, ele muda a fotinha e já muda dizendo que ali é o Edge. Vou clicar em cima e quero o Firefox, clico no Firefox, clico para trás, Firefox está lá a fotinha, Firefox significa que quando eu clicar nos links é esse aplicativo que vai abrir o link de forma padrão. Não esqueça de conferir aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist que está recheada de outras dicas e truques desse smartphone do Moto G42, para você continuar aprendendo, dominar o seu smartphone e saber aí de todos os recursos disponíveis do seu celular. Continue no canal e até a próxima!